Aí pessoal, já fiz aqui a ziga dessa frente aqui, ó Eu faço ela embaixo mesmo na tábua, ó Fica bem alinhadinha Já fiz essa ziga aqui, fiz a vigazinha também da janela aqui do quarto, pessoal Essa ziga aqui, pessoal, é uma dessa janela Uma dessa janela aqui e essa maior Essa maior ela é daqui, ó Pegando daqui e essas duas janelas, pessoal Por que que eu fiz daquele tamanho? Porque aqui, pessoal, com o sol da 20 centímetros aqui, né Que é só um tijolo Aí se fosse botar mais, eu ia ficar pequena aqui em cima da parede, né Aí eu achei melhor fazer ela direto Porque já pega em cima das duas bonecas e das duas paredes, né E aí E aí E aí